Muito bem, a gente volta para o Pulseira de Prata e para falar dos policiais da 3ª Delegacia de Polícia Civil que elucidaram o furto nos bairros São Carlos e recuperaram uma TV de 50 polegadas que havia sido furtada por um casal. Voltamos de novamente lá com o Alfredo para contar em detalhes mais este caso. O casal do crime foram presos o homem de 38 e a esposa de 34 que foram identificados após um trabalho investigativo do Fernando Casati, delegado da 3ª Delegacia de Polícia Civil que rapidamente conseguiu elucidar o caso. O caso teria ocorrido no final da semana passada quando o casal criminoso teria invadido uma casa pulando o muro, danificando a cerca corcentina e roubando a televisão dessa residência. Desde então, a polícia veio investigando o caso e conseguiu descobrir quem seria esse casal e rapidamente colocou a bomba nos dois que foram levados para a 3ª DP. Lá, conversando com o delegado, o casal não conseguiu dar uma aversão plausível e teve que assumir o caso relatando aonde a TV estaria escondida. A televisão foi recuperada, uma TV de 50 polegadas, a qual seria vendida posteriormente e seria trocada por entorpecentes. O dinheiro era para consumir drogas. O casal recebeu voz de prisão pelo crime de furto, qualificado mediante arrombamento e vai responder pelo crime em liberdade devido ter passado o período de flagrância. A 3ª DP, Israel, também fez a prisão ontem de um homem que teria praticado um crime de roubo no dia 26 de junho, lá no bairro Nossa Senhora Aparecida. O homem teria aproveitado o momento em que uma vítima estaria distraída ali na Praça dos Ferroviários para roubar o aparelho celular da vítima. Desde então, a polícia vinha investigando o caso e prendeu o homem ontem, homens que teriam confessado o crime e dito para os policiais que teriam roubado o celular e depois posteriormente percebido que dentro da capinha havia um cartão de crédito e que esse cartão passava por aproximação e o mesmo aproveitou para comprar vários produtos. E o celular teria sido trocado em um apoco de fumo porque ele seria viciado em crack e teria adquirido crack para o consumo após passar esse celular como forma de pagamento. O homem recebeu voz de prisão por roubo qualificado, foi levado para a carceragem da 1ª Delegacia de Polícia Civil, onde já está preso, aguardando pela Justiça para saber quais serão os próximos passos. Se vai responder o processo em liberdade ou se vai aguardar o julgamento em regime fechado lá no Presídio de Segurança Média, Israel.